O que?! Esse maldito homem, Lamar, ainda não te matou? Não, ainda não. Ele deve estar chateando. Ele sempre está chateando. Ele é um fã, mano. Sim, às vezes. De qualquer forma, falando de fãs, o que você diria se eu te contaria de alguns fãs que eu sabia que estávamos a competição de corrida? E se isso acontecerá, eles têm esse bonito silvão com seu nome. Eu digo que vá me abrindo. A Crise Metal lá? Eu sou engraçado, maldito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COLO TOG A DOB A CIDADE ARO A CIDADE ARO A CIDADE ARO A CIDADE ARO E aí E aí E aí E aí E aí Estranho Não é isso? 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 Você está com o que? Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Tchau, tchau. 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 Se eu atrevo de iscar um promestre. Uf, dobra é, dobra é, dobra é dobra é, dobra é é, cor? um compartilhamento E aí E aí Sega da ordem do doma eu não posso acreditar isso, eu não posso não tem nada não tem nada mas não sei o que é muito bom eu não sei como você pode eu não sei como você vai eu sou uma mulher não é verdade, mas garota eu tenho tudo que eu posso fazer mas você sabe como garota espera um minuto garota, como mais mais nós ainda não estamos indo 5 metros agora eu sei, eu estou perguntando Eu tenho pessoas eu sou o espírito eu sou a mulher eu sou a mulher 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 importante a mulher é Eu acho que ela é muito legal como um machucado, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Porquê não podemos caminhar? Porquê não podemos caminhar? Porquê? Você precisa caminhar com o teu machucado! É ok, você fala lingo, filho de cara! Vamos lá, irmão! Vamos lá! Vamos lá! Claro, mas... O que você tem que... Cidná-lo, cara! O que você tem que tirar a menina? Cidná-lo, cara! Cidná-lo, eu te disse! Não há mais de remédios de retro vingos, cê-cê-lo! Eu tô tentando fazer alguma coisa de pedaço! Você vai fazer alguma coisa de pedaço, Lope! E ninguém está aqui remédios de remédios! Parece que é assim! Você tem que saber a diferença, irmão! F***, cara, ótimo! Minha filha vai estar muito feliz, irmão! Ela me quer morta de qualquer maneira, para que ela possa levar a casa! Você está caminando? Eu não tomo muito para atávore você! Supafarão! Cidná-lo! Alguém! Olhe assim, cou videoco! O salão! Aой,Ofe! Vamos lá para o carro de Bínorând, 管ilo do Águaan laughs Eu gosto do Thing. Eu e Chop tem muita coisa em compa. Você é um assalho. Mano, eu estou carregando ambos os seus assos, homie. Olha o que eu tenho feito. Mano, machra isso, mano. Você viu a Tonísa? Ela é direita. É eu e você que não é direita, homie. Dó, eu sei, homie. Mas olha, eu conheço esse contato, esse cara branco. Real serios, mano. Esse cara sabe as ruas, homie. Eu sei que ele vai ser um bom hookup para nós. Nós não precisamos de um hookup, fã. Eu sei essas ruas. Você, não sei essas ruas. Mano, você sabe que vai ser um machucado, você sabe que vai ser um machucado, e o cartão de crédito e rouxando. Você vai aumentar as ruas de combustível, homie? Vamos, mano. Você quer ser um machucado ou algo? Fã, essa coisa foi acima, mano. Olha, homie, eu não me importo de morrer, você me sente? Mas eu só quero morrer por algo que importa, homie. Isso é o que os ganchos de formes devem realmente ser. E eu sei tanto, os Mães dos Mães não estão nem me importando de nós, mas. Mano, pê o que os Mães dos Mães dos Mães dos Mães. Você sabe o que eu estou dizendo? Não tem nenhum machucado pirâmide. Olha, olhe, olhe seu filho uma vez, olhe seu filho, você quer um papel, meu filho? Isso é o que é bom, Melissa. Não tem nenhum machucado para nós. Sim, tudo bem, o que é isso? É tudo bem, vamos vermos. Chop precisa ver o que é. Chop precisa ver o que é. Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Chop, o que é o seu interno, sabe? Eu estou dizendo que ele está no alí. Ei, o que você está, irmão? Você não é o teu pequeno Leita, irmão? Sim. Mano, brilho. Eu só estava dizendo que eu estava tentando... E? Você está com todos os homens aqui? Por que tem que ser assim? Eu sou um OG. E? OG? Então, o que? Então, o que? Um milhão de OGs pra mim? Bem, por que eu coloco um desses pequenos ex-pilos do teu ass, crack? Na próxima vez que você sabe, você vai pedir para isso, mobo. Isso é desgustante. O que está acontecendo agora, D-Man? Não tem nada divertido, se os gangsters não têm nada. Mano, pera-te, Mark. Eu não compartilho nada com o CGS. Não tem ninguém compartilho nada. Não tem nada. Mano, pera-te. F*** você, cara! Mano, pera-te. Ei, não há uma lei contra você, Mark-ass, Gaines, Insignia, Mads-Wearing, Mãe? Oh, então, o que agora está acontecendo? Você está brincando ou algo? Oh, pera-te. F*** você, cara. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vê o que ele está dirigindo? Mano, nós estamos em uma van, Mãe. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Mano, gente. Tchau, cara. Tchau, cara. Não se concentra, faça aquela coisa especial do carro que você faz! Não se cria esse cara! Ficou a esquerda, faça essa coisa! Ficou! Ficou a minha filha! Ei apache blood, você será capaz de traçar esse cara, se ele vai para a terra? Eu sei que seus ancestros te ensinaram essas habilidades de tração buffalo. Mano, eu não vou performar com você como um índio no Wild West show. Isso é racista, ficou! Ficou a fita de fita. Diga! Mano, olha essa fita, garota! Ficou a outra a uma filha no céu! Ficou! 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 Vamos lá, mano. Nós não vamos pegar isso. Oh, gangsta, nós temos isso. Hold on, choc. Nós perdemos isso. O que você quer dizer algo para? Podemos ter criado por esse cara. Você está vendo você mesmo, Franklin? Ele é um grande, branco, cara. O cara do seu criado é sobre. Mano, se ele vai porque você não está na zona com aquela coisa especial de carro que você faz, eu vou ficar de verdade. Eu não sei o que você está contribuindo agora, fool. Nós temos que reivindicar esse 60-40 split. Eu? Você não está fazendo nada. O Top está fazendo mais para pegar esse cara do que você. E ele é verdadeiro. Você está fazendo mais. Top precisa ver, Bill. A próxima vez, nós vamos para o diabo no carro, certo? Todos esses caras de caras. Mano, como nós vamos pegar o ransom? Se você usar o seu celular, o policial vai transmitir o signo. Ele é foda. Mano, não aconteceu, cara. É um... É um... É... Chinatão. O que é isso? O que é isso? Oh, maldita. Ele ficou f***ado. Mano, pegue o Chop. Vai pegar aquele f***. Mano, você está sentindo mal com os braços caídos. Vamos, Chop. Vamos. Vá pegar aquele f***. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não há nenhum golpe de rabia para onde estamos levando vocês dois. Perpetuando, m******. Vamos lá. Vamos lá. Onde você está indo? Só um tempo. Jesus. Pelo menos eu estou fazendo o trabalho. Agora eu estou pronto. Agora eu estou pronto. Saca aquela f***. Como você está indo. Ah, f***. Vamos lá, joel. Fale aquele f***. Puxa, puxa. Puxa ele. Puxa ele. Puxa ele. Jove ele. Puxa ele. Puxa ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.